Eita, minha gente, que ela já tá lavando tudo, entendeu? A mãe de vocês é limpa, igual a minha. A minha, ela tem uma viçadeira por ter as coisas limpas, por jogar água. Que os pés dos móveis dela aqui em casa, tudo isso se acaba, só dela jogar água. Olha ali, olha, um tijolo pendurado acolá, olha. Deixa eu ver se eu mostro aqui, cadê? Ali, olha. Só dela jogar água, aí vai fofando tudo, hein? Olha, ela lava televisão, ela lava tudo. Ela joga água aqui, ela joga água ali, olha. Pra casa dela tá limpa assim, ó, brilhando. Agora você olha, é um espelho, dá pra você se ver, olha. Mais viça, menina, jogando água. É o tempo todinho lavando. Lava, lava daqui, lava dali. Mamãe falar nisso, o pé de manga tá enorme que nós plantamos naquele dia. A senhora viu? Olha aí o tanto de folhinha nova que tá nascendo. Daqui uns dias nós vamos tá comendo manga. Manga bem aqui, mamãe. Sabia, sabe por quê? Porque é um pé enxertado, aí ele não demora muito. Daqui um ano. Não, mãe, ele não tá florando não, mãe. Deixa de história. Eita, mamãe do Miguel. E cadê pai, mãe? Saiu pra fazer o quê? Pra avissar na rua, não foi? É já que ele chega.